Música 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 Nós vamos convidar a convidar a Cushaira Carpens Como cantante na Criss Cross Como diretor musical de orquestra, Johnny Srabai Pianista, Danny Lufthof, Riba Bajo E Christopher Rodulfo, Riba Drums E a mim mesmo como cantante Para tornar um regalo musical Dentro do caso, nós vamos pedir para Focus Rope E a história de orquestra, E o compositor mais estimado de orquestra E nós decidimos que aqui está perto de Estátuas de 3 baluartas culturais Que está Leo Boy, Padulampe e Rufo Waver Nós escolhemos uma composição, mas Que é uma composição que podemos mostrar Que é uma cultura diversa que é vivo De orquestra e vecindaria Para mais que 200 anos de orquestra E nesse caso, nós escolhemos a música com o ritmo de waltz, tambor, tumba, bolero, com a música de cultura que está bem estabelecida no mês na nossa isla, especialmente na área. E estamos muito contentos de nos poder ver e desfrutar. Nós vamos acompanhar também do Liselota Van Dorn com uma canção que nos apresentamos. By the way, Maybelline Adams Cruz também tem uma composição do repertorio que nos apresentamos. E também o Clube de Movimento que nos apresentamos com a canção Chanita. Nós temos uma experiência bastante única. A família real vim visitar aqui na plaza do Clube Botent e nós temos diferentes artesanias, mas também diferentes produtos que você pode exercitar na nossa região. E quando nós temos uma experiência, seguro que é uma experiência única para você mesmo. Sim, seguro que sim. Eu acho que é um momento muito bonito, agora que é uma marca que nasceu durante a Covid, agora que tem mais ou menos dois anos, onde eu estou enfocando muito sobre a autenticidade. Eu gosto muito de fazer a pintura de Injang, de Aricoc, e também nós temos uma coleção, um honor da família real e nos apresentamos. A linha de Saldan e também Zag Dugnan, com a inspiração da Teclan-Rubiana de Casta Autenticum. É um honor que nós vamos convidar. É muito grande. Nós vamos preparar um stand nice, um diferente gostoso que nós trazemos. Nós achamos que isso nunca mais gostou. Entre outros macarons, merengue, chupa bebe, com a під場, e com a comida saudela, casar e também com a comida saudável, com a comida saudável, com a comida saudável. Hobby nice, nabbing, napurba. That's overall, it's a hobby nice. It's a hobby, it's a hobby, it's a hobby.